A ocorrência do corpo de bombeiros na manhã deste último domingo seria para conter as chamas de uma residência em que o proprietário estava viajando. Ao chegar no local, os vizinhos já haviam amenizado o fogo. Sofá, televisão e outros pertences foram retirados do interior da residência. O incêndio aconteceu nesta residência, na Avenida Universitária e no Setor Universitário. Os bombeiros, neste momento, estão no interior da residência tentando conter as chamas. Eu vi quando eu saí fora de casa, aí eu vi a fumaça e vim aqui na frente, que eu moro na alta rua descendo. Aí quando eu cheguei aqui eu vi a fumaça pegando fogo ali, aí eu chamei outro vizinho aqui do lado e falei para ele. Aí a gente correu ali, desligou a energia elétrica, aí arrebentamos a porta e entramos para dentro. Assim o início do incêndio, pelo jeito pode ser instalação elétrica. Mas quando a gente entrou lá, estava pegando fogo no quarto, nas camas, aí a gente chamou o bombeiro, conseguimos apagando ali o que deu e o pessoal chegou aí agora. Em relação ao foco do incêndio, o Corpo de Bombeiros alega ter sido um aparelho eletroeletrônico em curto-circuito. Há indícios de um aparelho eletrodoméstico, um aparelho elétrico, que ficou ligado na tomada. E há indícios lá que esse fogo possa ter começado ali. E aí queimou cama, ele estava comentando com a gente que queimou cama, colchão. Isso, havia duas camas no quarto, mais uma dispensa, mais material escolar, mais roupas, né? Então tudo material de classe A, de fácil combustão, aonde o fogo se inicia e se propaga muito rápido. Há uma recomendação do Corpo de Bombeiros que, para que as pessoas quando saiam, tenham cuidado, principalmente com essa questão de tomadas, de equipamentos ligados na tomada, tenente? Isso, a recomendação já é de praça, né? Se você não estiver utilizando um aparelho eletrodoméstico, você não deixa ele ligar na tomada, né? Que pode acontecer algum tipo de curto.